Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Você não me conhece não? Sou a Jane, prazer em conhecer, você é a primeira vez que está vindo aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu canal da psicologia social. Se você se inscrever, ativa o sininho, comenta, compartilha. Hoje eu vou falar dos problemas emocionais causados do narcisista em suas vítimas. O primeiro é o estresse, que eu já falei, né? Do que o estresse causa, eu já falei no outro vídeo, que inflama o nosso corpo e o corpo fica com uma inflamação crônica e daí vem todas aquelas outras doenças que eu já falei no outro vídeo. Pra esse vídeo não ficar longo, eu não vou mais repetir. Então, vocês vão lá no vídeo, do primeiro vídeo. Nesse daqui, nós vamos falar dos problemas emocionais. Depois do estresse, você começa a sofrer de ansiedade. Ansiedade é medo, né? É uma variante do medo, a ansiedade. Você tem medo da pessoa chegar? Você tem medo da pessoa te tocar? Você tem medo de não agradar a pessoa? Você tem medo de botar a comida na mesa porque a pessoa pode não gostar? Você tem medo da roupa que vai vestir? Eu já contei até o caso da moça que deixou de fazer palestra porque ele dizia que ela estava ridícula andando de sapato alto, porque ela usava sapato alto pra arranjar homem. Outras coisas mais que ele falava. Então, você tem medo de usar seus sapatos, suas roupas, você tem medo de usar sua maquiagem, você tem medo de falar com as pessoas, você vive sempre de cabeça baixa, você tem medo de ser você, aí você entra numa crise de ansiedade e sabe o que é que acontece? Pânico. Você tem uma crise de pânico e você paralisa seu corpo e você fica tendo crise de pânico e você fica com medo de sair e você fica com medo de trabalhar e você fica com medo de viver. A vítima de narcisismo, ela sofre de um tipo de insônia que é chamada de insônia de coruja, porque ela não dorme. Pela manhã, ela levanta, né? Estou falando ela, mas é homem e mulher, né? Estou falando da pessoa, ela a pessoa. A pessoa que é vítima de um narcisista ou de uma pessoa tóxica. Quando ela levanta, parece que aqueles caminhões americanos, truque, né? Aqueles caminhões imensos, parece que passou por cima da pessoa e a pessoa se sente toda arrebentada. Eu fui atropelada por um avião, o corpo dói, os ombros, é uma dor insuportável nos ombros, que eles ficam tensos. E aí, pra conseguir trabalhar, pra conseguir estudar, pra conseguir passar o dia, os homens normalmente se abastecem de Red Bull ou de outros estimulantes, né? Pra aguentar o tranco. As mulheres, a maioria se envolve com café, tomar café, cafeína, 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 porque cafeína é estimulante, né gente? Todo estimulante, que não é café, tem cafeína. Mulheres, elas têm ressaca de café, elas se embebedam com café, alguns homens também, mas a maioria deles preferem o Red Bull ou outro qualquer, né? Pra poder se manter ativo e fazer as suas atividades diárias. Se não dormiu, passou a noite fumando, tomando café, isso é uma vida suicida. Essas pessoas se tornam improdutivas, isso cria problemas de irritação, tudo é motivo de irritação pra essa pessoa. Claro, essa pessoa não dorme, essa pessoa não se alimenta. Essa pessoa tá sob estresse, sob tensão, ansiedade, nervoso, vontade de chorar, né? Tem uns que choram sem motivo, não sei porque eu tô chorando e começa a chorar. Claro, o corpo não aguenta a gente. Tem gente que morre porque não dorme, o coração para. O sistema nervoso autônomo, simpático, tá sempre em alerta, ela não desliga, o parassimpático não consegue desligar essa pessoa e eles entram num ciclo vicioso de ficar assistindo internet de madrugada e o pior, com aquela luzinha azul o tempo todo ligada, né? Existem muitos, muitos aplicativos, gente, que desligam aquela luz azul, pelo amor de Deus. Não deixe aquela luz azul no seu laptop, no seu telefone, nem no seu computador. Tem um do Google, o Google tem um que filtra a luz azul e pra computador tem outro que é chamado... Ah, vocês procuram na internet o que vocês acham. Não é necessário a pessoa regular esse ciclo do sono pra não morrer a qualquer momento e pra não piorar a sua saúde física que já tá deficiente, né? Como eu falei no vídeo passado. Então, hoje eu vou cuidar da saúde de vocês, hoje eu vou botar pra fora, né, o meu certificado de medicina, tá bom? Que eu sou certificada em medicina tradicional. Como é que você começa a cuidar da saúde, né? Quando você tiver com a saúde boa, você dá um pé na bunda e vai embora. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de tomar café. Café, quem deixa de tomar café, abrutamente tem crise de abstinência. Então, você vai trocar o seu café normal por um café sem cafeína, descafeinado. Mas, não pode ficar tomando, porque o café descafeinado tem outras coisas. Então, você vai diminuindo a quantidade de café. Não tome café de manhã, pelo amor de Deus. Tome suco, coma frutas e, principalmente, proteína. A primeira coisa que uma vítima, que uma pessoa empata, tem que comer de manhã é proteína. Proteína. Para quem é vegano, para quem é vegetariano, a maior fonte de proteína é animal, né? Mas, para quem não come carne ou ovos ou essas coisas. Porque o ideal é você comer ovo, não comer nada de massa, de farinha, nada de farinha branca, pelo amor de Deus. Então, você comer um ovinho de manhã, tem uma fruta que tem uma grande quantidade de proteína, né? A fruta que tem mais proteína é a goiaba. Mas, se você colocar no suco, você já perdeu, você tem que comer a fruta. Comer goiaba de manhã é ruim, né? Mas, é a fruta que tem, em porcentagem, mais proteína. Porém, a maioria dessas pessoas, eles não sentem fome de manhã. E isso contribui para o nível elevado de cortisol, que é o veneno que está matando você aí por dentro. Então, você desregula a sua insulina, né? O açúcar do sangue, passa o dia entre café e doce, né? Porque você vai sentir necessidade de doce, por causa do cérebro. O cérebro, ele consome de 30%, de 20% a 30% dos açúcares do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso cérebro é uma usina de energia, né? Então, o que alimenta o cérebro é glicose. Para que você evite essa corrida desenfreada no café ou nos estimulantes, você precisa ingerir proteína, porque a proteína diminui essa vontade de tomar café. Comer um ovinho de manhã, um bifezinho, né? Ou outras coisas que são, que tem outros alimentos que tem proteína. E você deixa para tomar o café lá para 10 horas da manhã. Não ingira carboidrato, não ingira carboidrato. Porque você vai sentir muita vontade. Café e carboidrato, aqueles biscoitos horrorosos, né? Pão, cereal também não deve. Comer proteína pela manhã estabiliza o açúcar no sangue. Assim, você se protege dos efeitos da cafeína. Outro problema que os médicos detectam nas vítimas de narcisista ou de pessoas tóxicas ou de famílias de funcionais. Essas vítimas, elas ficam doentes e é detectado através de exame. Quando essas pessoas chegam no médico, uma coisa chamada desidratação. É comum, 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 comum. Aí, muita gente deixa lá nos comentários. Jane, eu envelheci. Claro que você envelheceu. A nossa pele, ela não envelhece. Ela desidrata. E quando desidrata, fica enrugada. Ela desidrata normalmente. Mas nas vítimas de estresse, nas vítimas de pessoas tóxicas, nas vítimas de narcisismo, nas vítimas de uma vida insalubre, a pessoa perde água, muita água no corpo. Porque faz xixi toda hora, do nervoso, da ansiedade. E outra coisa. Café é diurético, gente. Quanto mais você toma café, mais você desidrata. E você toma café e não toma água. Porque o café, ele camufla a sede normal, o desejo de beber água. Então, você deve andar com uma garrafinha. Mesmo que você não goste de beber água. Mas você vai bebendo aos poucos, você vai educando o seu organismo. Porque é importante, gente. É muito importante. Sabe por quê? Porque se você não beber água, você vai ter uma dor de cabeça que parece que vai estourar os seus miolos. Sabe aquela dor de cabeça que estala o crânio? É falta de água. Porque água é o condutor de oxigênio para o cérebro. Eu queria, tá? Eu queria... Eu preciso ter o meu consultório, o meu escritório, gente. Para poder eu ter uma lousa para me explicar a vocês desenhando. Para vocês entenderem melhor. Então, o cérebro, ele murcha. Se você não hidratar ele, ele murcha. E aí você começa a sentir dor. Porque vem aquela pressão na cabeça. Pressão, 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 pressão. E você pensa que você vai enlouquecer. Você tem um enxaqueco horrível. Desidratação. Sabe por quê? Tudo isso que você está sentindo na sua cabeça? É porque quando a gente faz xixi demais, né? Quando a gente desidrata, a gente perdeu o quê? O que a gente perdeu do nosso corpo? Alguém aí pode me responder? Não pode. Porque não dá para parar o vídeo para esperar a resposta, né? Você perde minerais. Você perde minerais no xixi. Porque café tem um efeito estimulante. E aí ele ativa o sistema nervoso simpático. Para ficar em alerta. Para manter você acordado e ativo durante o dia. E você nunca está no modo avião. Sabe quando você bota seu computadorzinho no modo avião? Ele está descansando. Seu corpo também precisa entrar no modo avião. E quem faz isso? O sistema nervoso parassimpático. Mas se o simpático está ativo o tempo todo, não deixa o outro trabalhar. E aí, quando você termina suas atividades diárias, o que é que aparece em você? Medo. Pânico. Ansiedade. O coração palpitando. Excesso de café. E outra coisa. O café, ele mascara a fadiga. E se você toma muito café, você chega no consultório médico para fazer um exame, ele mascara o exame. O café te dá uma energia falsa, uma coragem falsa, uma atividade falsa, uma força falsa. Porque as glândulas supra-renais aumentam os hormônios do estresse e isso causa insuficiência adrenal. Fadiga. Os estudos dizem, pessoas que vivem em ambiente tóxico, em ambiente assim, ambiente assado, com pessoas tóxicas, com pessoas narcisistas, eles têm um alto grau de desidratação. Então, você tem que beber pelo menos um litro de água por dia e não deve beber água em excesso também, gente. Porque se você beber água também em excesso, você faz muito xixi. Fazer xixi perde minerais, eu acabei de dizer. Então, você tem que fazer o quê? Você precisa para manter seu cérebro saudável, para você diminuir a ansiedade, para você acabar com a depressão, para você não ter crise de pânico, para você hidratar seu corpo. Para você cuidar da sua saúde mental, você precisa de dois minerais no mínimo. São os mais importantes. O primeiro é magnésio. Você tem que tomar magnésio. Enquanto você estiver nessa vida de estresse, você tem que tomar magnésio todos os dias. Através de alimentos que contêm magnésio e suplementando também. Esse é o mineral mais importante para uma pessoa estressada. Magnésio. Porque uma pessoa estressada é o mineral que mais ela perde. É o magnésio. Os efeitos da falta de magnésio. Pessoa que tem palpitação o tempo todo, vai no médico, o médico faz exame, faz isso, faz aquilo. Não tem nada no coração. Falta de magnésio. Se você vive numa vida estressada, o magnésio vai embora. O magnésio acaba. Faça suplementação de magnésio que vai acabar a sua palpitação. Vai acabar sua enxaqueca. Sua tensão nervosa. Sua ansiedade e sua insônia. Item mais. Se você está com um excesso de perda de magnésio, você tem cãibras. Muitas cãibras. Esses são os principais sinais de falta de magnésio. Cãibra. Palpitação no coração. Você vai para o cardiologista e ele não encontra nada. Fadiga. Enxaqueca. Tensão nervosa. Ansiedade e insônia. Você vai regular, regulando os seus níveis de magnésio no seu corpo. E uma alimentação saudável. Tire café da sua vida. Se você está estressada, pelo amor de Deus, tire café da sua vida. Principalmente depois das três horas da tarde. Não tome mais café depois das três horas da tarde. Tome café entre dez horas da manhã e três horas da tarde. Depois de três horas não tome mais. E nem tome de manhã ao acordar. Toma um suco. Toma um chá. Porque chá, quase todas as furas contêm cafeína. Mas é uma cafeína que não faz tanto mal como a cafeína do café. Tire doce da sua vida. Reduza o máximo que você puder. Agora a gente vai falar do outro mineral que é essencial, gente. Para o cérebro. Mas é essencial para o cérebro. Para você não ter esses problemas emocionais. Esse mineral se chama zinco. O zinco, ele está diretamente ligado à função cerebral. Isso foi observado em pessoas que tinham deficiência de micronutrientes. Os estudos que são feitos no campo da saúde mental. Tem observado uma melhora significante nas pessoas que sofrem de depressão. Tem um pesquisador chamado William Walsh. Ele viajou por vários países fazendo pesquisa no campo da saúde mental. E ele descobriu uma deficiência nas pessoas doentes. Principalmente de depressão, a deficiência de zinco. Pessoas ansiosas, depressivas. O equilíbrio desse mineral não é só para o corpo. É para o cérebro também. Ele mantém o cérebro funcionando da melhor maneira possível. Ele desempenha um papel importante no cérebro. Na saúde mental. E no sistema nervoso. Ele ajuda a ativar o córtex pré-frontal. Que é responsável pelas nossas tomadas de decisão. É a parte racional do cérebro. E é isso que todo mundo precisa. Sabe por que você não toma a atitude de deixar o narcisista? Você perdeu o zínco. Você não tem condição de tomar uma decisão saudável. Ele é responsável pelas atividades do hipotálamo, da hipófise e adrenal. HPA. Ajuda a gente a aprender a pensar corretamente. Aí você não acredita que o estresse é capaz de fazer tudo isso. Estresse mata gente. Estresse mata. Bota isso na cabeça. Ninguém imagina que o estresse possa causar um problema cerebral. A área cerebral que contém mais zinco se chama hipocampo. O hipocampo ele é a parte do cérebro que envolve a memória. Estudos mostram que o hipocampo é a área do cérebro mais prejudicada pelo estresse e pela depressão. Quando os médicos juntam, quando ele associa antidepressivo com zinco, o sucesso do tratamento é inevitável. Porque os neurocientistas descobriram, presta atenção que eu vou falar aqui agora, que o zinco é um sedativo, é um mineral sedativo. As crianças consideradas hiperativas ou síndrome do cérebro disperso, que tem vários nomes em vários lugares. O zinco tem um efeito regulador. Se seu filho é considerado hiperativo, começa a acrescentar na alimentação dele zinco. Depois você vai voltar aqui no vídeo e me dizer. Ele atua no sistema nervoso. Os neurocientistas consideram o zinco como mineral da saúde mental. Que lindo! E olha a outra importância do zinco. Ele protege o revestimento do intestino. E você perde tudo isso, todo esse efeito do zinco você perde. Por isso que você tem colite, amor. Por isso que você tem as doenças intestinais. Porque a proteção do seu intestino foi embora. E o zinco regula a digestão. Porque o estresse faz você ter o quê? O estresse te dá constipação. Mas se o seu corpo estiver abastecido de zinco, você não vai ter constipação, você não vai ter colite, você não vai ter essas porcaria dessas doenças que esses miseráveis fizeram você adquirir. Segundo os cientistas, os neurocientistas dizem que o nosso intestino tem conexão com o nosso cérebro. Você precisa estar nutrido de vitaminas e principalmente desses dois minerais que eles são importantes. Gente, nosso cérebro tem bilhões e bilhões de conexões, de neurônios. Então a gente precisa cuidar do nosso cérebro. O estresse destrói o nosso cérebro, não é só o corpo. O cérebro é o órgão mais metabólico do nosso corpo. Quais são os sintomas de falta de zinco? Mal-estar repentino, tá? Você sente um mal-estar. Problemas no paladar e no olfato, né? Você começa, você sente o cheiro da comida e você não quer comer. Ele influencia diretamente no apetite e para digerir o alimento. A falta de proteína pode causar problema na função sexual e no crescimento, né? Pessoas que ainda estão em fase de crescimento, a falta de proteína pode causar nanismo. Baixo desempenho sexual. O teste de zinco no sangue é um dos testes mais difíceis que tem. Porque o que você comeu no dia anterior influencia nisso aí. É difícil, é um teste muito difícil e não é qualquer laboratório que faz. Mas, se você tá muito tempo vivendo em estresse, pode consumir zinco e magnésio que você vai sentir melhora e vai poder decidir a sua vida. Porque o zinco tem ação imediata no seu cérebro e vai melhorar a sua área de tomada de decisão. Você toma, criança, se for para suplemento, é de 10 a 15 miligramas por dia. Um comprimido de 10 a 15, criança, até 15 anos. Depois de 15 anos, você toma, um adulto, né? Toma de 15 a 25, se você estiver muito debilitado, então você pode tomar até 25 miligramas por dia. Apenas um comprimido, né? De 15 a 25 miligramas. E os veganos e os vegetarianos precisam de dose dupla. Então, tomar dois comprimidos de 15 por dia ou dois de 25, depende do estado de saúde dela. Porque os veganos e os vegetarianos não comem carne, não comem ovo, então eles precisam de muito mais. Eu espero que vocês se cuidem, porque o conteúdo que eu estou colocando no meu canal, não é qualquer pessoa que faz o que eu estou fazendo de graça. Entendeu? Eu quero que vocês me ajudem assistindo as propagandas. Mas eu preciso, estou precisando melhorar essa questão do canal, né? Estou precisando mudar para poder fazer minhas terapias. Estou com a lista, já estou com a agenda com muita gente esperando a hora que eu possa atender. Onde eu moro, eu não posso atender. Vocês viram? Quem participou do vídeo do grupo, viu os gritos da vizinha, do vizinho lá brigando. E outras coisas que estavam acontecendo na rua também. Então, está tudo no vídeo, né? Para não dizer que eu estou exagerando, que eu estou... Está lá. E quando você faz live, você não pode tirar, vai direto, né? Então, eu tenho que ter um espaço para trabalhar. E eu preciso que vocês me ajudem assistindo as propagandas, clicando. Tudo isso ajuda, gente. Tá? Porque o pouco que o YouTube me pagar, já vai me ajudar. Então, beijo no coração. Fica com Deus. Cuida da saúde, gente. Não é caro vocês comprarem essas coisas. Não é caro vocês se alimentarem bem. E pelo amor de Deus, deixa de tomar café para você não morrer. E você não dar um piripaco nos seus rins. E você não ter outras consequências piores. Tá bom? E se você tem muita palpitação no coração, não se preocupe. E foi no médico. O médico disse que você não tem nada no coração mesmo, não. Mas é a falta do zinco. Tá bom? E do magnésio também. As câimbras que você tem e outras coisas mais. Tá bom? Se cuida. Beijo. Tchau.